Olá a todos, aqui é o Vitor do canal Mundo Astronômico, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, o céu de hoje, 23 dos 10 de 2020, vamos falar de lua, planetas e sempre no final, um exercício, uma atividade para você aprender astronomia dia a dia. Então já dê seu gostei, se inscreva no canal, clique no sininho para receber todas, todas as notificações, tem vídeo todo dia, às 13 horas, então bora mais um céu de hoje. O céu está incrível, pessoal, temos alvos fantásticos hoje à noite, está tendo a chuva de meteoro que ainda não acabou, mas já saímos do pico lá na constelação de Orion, essa chuva de meteoros, mas temos hoje Júpiter, Saturno, Marte, já no início da noite, vai ser incrível, incrível, Júpiter, Saturno, Marte, Vênus também tem hoje, mas lá para madrugada, 3 e 15, com 79,2% iluminado. A lua, como eu falei, também está incrível, já vai estar no céu no início da noite, hoje com a porcentagem 53,4% iluminado, uma porcentagem incrível para observar, para tirar foto, hoje a lua está excelente, daqui a alguns dias vai estar próximo de 100%, não vai estar legal para observar, mas agora com esses 53% está show, então se você não observou a lua nos últimos dias, ou observou e quer observar de novo, a lua hoje é um excelente alvo. Objeto do céu profundo da noite, mais um aglomerado globular, hoje M15, que vai estar no céu no início da noite. E uma estrela que vai estar no céu no início da noite, é hoje a estrela Altair. E a gente traz ela para a pergunta do dia, onde você busca no Google, busque em livros e manda a resposta aí nos comentários, qual é a constelação da estrela Altair. Pode buscar no Google, em livros e mande aí nos comentários a resposta. E é isso pessoal, hoje eu deixei seu gostei, se inscreva no canal, clique no sininho para receber todas as notificações, tem vídeo todo dia, todo dia às 13 horas. E é claro, a lua. Valeu pessoal!